Eu sou Flávia e já tive a oportunidade de participar de alguns seminários de mulheres com Sofie. E o que me toca, o que me tocou muito forte, é a questão da mulher aprender a ser mulher com mulher. E no seminário nós temos o contato com várias mulheres e ela disse em um seminário a importância de nós, mulheres, estarmos uma vez por semana, uma vez por mês, entre mulheres. Porque quando estamos entre mulheres, nós restabelecemos a nossa força feminina. E com a nossa força feminina nós podemos seguir adiante e estar abertas a tudo o que chega até nós.